Cefas, indústria de portas e portões automáticos de enrolar, a primeira indústria deste segmento em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Atende empresas, fábricas, residências urbanas e rurais em todo o estado. Fabrica, pinta, transporta e instala com mão de obra própria. Fornecemos para outras empresas fazerem a instalação e também kits para serralheiros. Você pode ser nosso parceiro, entre em contato conosco, 5599170, 0170. Posto Chama, o tradicional ponto de parada do viajante. No quilômetro 78 da RST 287, em Venâncio Aires. Restaurante, conveniência. Atendimento acolhedor e especializado. Qualidade e segurança. Amigo velho, sou eu mesmo e me apresento. Que você já conhece. É no Posto Chama. A G.R.A. Máquinas realizou mais uma entrega histórica de máquinas XCMG ao governo do Rio Grande do Sul. Foram mais de 135 máquinas que estarão contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. No campo ou na cidade, a XCMG estará sempre contigo. Ligue agora mesmo para a G.R.A. Máquinas, representante oficial da XCMG no Rio Grande do Sul e fale com um de nossos especialistas. Pensou máquinas? Pensou XCMG. O avanço e desenvolvimento da pecuária no estado do Rio Grande do Sul, aliada à necessidade de ter uma carne inspecionada, foram os principais motivos que levaram nós do frigorífico Boigaúcho a investir no mercado frigorífico da região. Atendendo as necessidades dos clientes, investindo na capacitação das equipes em novas tecnologias, respeitando o meio ambiente e aprimorando técnicas para a produção e comercialização de carne bovina, miúdos e subprodutos. Bem mais que uma faca para o seu churrasco, a Iguaria Campeira é uma verdadeira joia cortante. Uma faca artesanal com todos os processos da cutelaria aplicados. Feita artesanalmente aqui no sul do Brasil, garantimos a qualidade e a satisfação em primeiro lugar. Atuamos há mais de seis anos forjando aço em joias cortantes. Buscamos o alto padrão de qualidade em todos os detalhes. Estamos situados na cidade de dois irmãos, que te aguarda para conhecer o nosso atendimento personalizado. São mais de 10 mil facas produzidas e vendidas todos os meses, com atendimento e envio para todo o Brasil. Se você quer levar o seu churrasco para o próximo nível, sua primeira de muitas tem que ser uma verdadeira joia cortante da Iguaria Campeira. A erva mate gaúcha da Serra é cultivada e extraída dos ervais nativos do alto do Vale do Taquari, com folhas escolhidas a dedo para o seu chimarrão. E é por isso que a erva mate gaúcha da Serra é puro sabor. E é por isso que a erva mate, a gente vai ver o seu churrasco. E é por isso que a erva mate, a gente vai ver o seu churrasco. Tip Top Biscoitos, fazendo a sua história mais gostosa. MD, atacado e distribuidor. Na BR-470, em Rio do Sul, próximo à Polícia Rodoviária Federal, mais de 15 mil produtos à disposição de lojistas de todo o Brasil. Produtos para Páscoa, para o inverno, brinquedos, utilidades domésticas, cama, mesa e banho, e tudo o que você precisa para deixar o seu comércio ainda mais fortalecido. Com produtos de qualidade e um excelente atendimento. MD, atacado e distribuidor. Acesse o site mdatacado.com.br Embrepoli, uma empresa que desde 2010 proporciona sonhos e oferece novas oportunidades de negócio. Possui toda a linha de kits turbo e intercooler para tratores, caminhonetes e caminhões. Contendo uma linha especial de kits upgrade para repotenciamento de veículos como D20, F1000, F250 e Toyota Bandeirante. É referência nacional em kits turbo para a linha diesel, com mais de 20 mil kits vendidos. Localizada em Curitiba, no Paraná, com filial em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, enviamos para todo o Brasil. E siga nossas redes sociais no Instagram, arroba Embrepoli, no Youtube, Embrepoli Turbos e o nosso site www.embrepoli.com.br Brasa, atua há oito anos no mercado voltado para soluções de churrasqueiras e fogões em aço inox. Atendimento de clientes residenciais e industriais, com total excelência e atuação em todo o Brasil. Oferecendo inovação, segurança e produtos de qualidade com padrão internacional. Produtos Brasa. Qualidade que você conhece e confia. Este conteúdo é uma produção independente, com realização da Aquila Miraculous Filmes. A realização deste conteúdo audiovisual se dá pela confiança e credibilidade que empresas dos mais variados setores, pioneiras no quesito business entertainment, que acreditam e investem na cultura, no fomento de negócios e no desenvolvimento do nosso país. Prestigie as marcas patrocinadoras a seguir, parceiras de João Luiz Corrêa, neste documentário de 25 anos de carreira. Produção executiva de João Luiz Corrêa, Cláudia H.J. Direção e finalização, J. Fênix. Você vai tempo afora e o som nas espora, me atiça o Matungo, fez a equa separa uma estância do povo. Diz o meu som, não, mas agora que tá bom, porque aí? Agora tu estourou o disco, agora é só tu tocar, tu pegar um conjuro, fazer um conjuro. Diz, não, mas faz de que jeito? Não, mas tu tem o disco estourado, e ele que tu vê era um homem de lavoura e tudo, mas é um homem com uma visão muito forte, e daí eu me dizia, por que tu não procura um conjunto que dê pra ti, que te aceite, que tu possa te encostar junto ali, fazer uma parceria, fazer um negócio? Pensei, por que dizer, e aí eu ia produzir um disco do Vozes do Vento, de Osório, que eles tinham um chamado, uau, queremos, porque daí eu fiquei, virei na moda, eu fiquei na moda. E aí eu dei aquela, uma música, eu procurando cambicho pra eles gravar. E sacudindo a poeira que eu tinha ganhado, do Clóvis Mendes, também dei pra eles. Tinha ganhado umas outras músicas, eu dei, Rio Grande do Sul. Eu já tinha, eu tinha ganhado aquela música, palco da Cavaco, a letra, eu ganhei do tio Nanato, eu tinha feito uma melodia, pra mim fazer o segundo disco, daí que eu tinha que completar na City, eu contrato, e a City já tava me apertando ali um pouco, porque daí já queriam fazer o segundo, pra ganhar dinheiro, tava dando certo. E eu rompi uma coisa nas gravadoras, que era do artista solo, que antigamente o artista solo fazia nome. Depois partiu a ser moda o conjunto. E eu virei essa chave, voltou o artista solo, a ser, e dali pra frente começou as parcerias. Pode ver que dali de ouro, dali pra frente, todos os artistas começaram a se convidar uns os outros pra gravar. Quebrou o gelo de um poder gravar com o outro. Aí, falei com o pessoal do Tchê, do Vozes do Vento, digo, bate, gravei o disco ali no Tchê, porque eu acho que agora eu tô saindo lá, acho que vão me mandar embora lá, porque o CD meu estourou ali, ficou meio confuso, lá na banda não vai ficar legal, vou ter que sair. E, sei lá, eu tenho que parar, acho que vou parar de tocar, não sei. Mas, e, mas Deus lê, mas como é que eles vão deixar tu sair pra isso agora tá estourado? Mas já pensou se fosse conosco isso, nós ia adorar. Isso aí, digo, mãe, daí eu digo, mas então, então acho que vamos fazer uma parceria junto. Eu entro aí, ah, tu tá brincando. O Edson, que era o dono lá na época do Vozes do Vento. Daí, digo, não fiz certo, mas a hora que tu quiser. É, podemos fazer a parceria já. Digo, não, então para aí. Então daí o disco daí, nós já vamos gravar diferente. Já se conversamos ali. Cheguei lá, cheguei de noite em casa, falei pro meu sogro, acho que achei o negócio. O Vozes do Vento, ele conhecia, né, era de Osório, pertinho lá. Não, é o conjunto, quem toca por ali, tá. Digo, só, eles têm, vou ter que dar um jeito de comprar um ônibus, porque o ônibus era muito feio, era um ônibus de carga cobra. Aqueles, não, tem, digo, eu tenho que comprar um ônibus. Não, mas é isso, então, mas de um ônibus quanto custa? Um ônibus, custa uns 30 e poucos mil, mas tem que ser o que era, tinha que comprar um ônibus trucado, porque na época já... Daí, nisso veio o Camperismo 2. Ah, pois é, o Mate, só eu que tomo, né. Não, mas você viu, pra Negavé, o Mate, viu, a Negavé tá me coordenando junto comigo aqui, junto com o Jorge. E eu começo o Mate aqui, começo a me emocionar aqui, né, porque não é fácil lembrar dessas coisas da vida, coisas boas hoje, mas na época elas eram pesadas. Então, a inflição, a incerteza era muito grande, como eu já tinha caído um tombo, então eu não tinha, eu tinha medo de montar um conjunto de novo. E aí o meu falecido sogro me encorajou. Não só me encorajou, como daí pra mim comprar, que é este Camperismo 2, pra comprar este ônibus aqui, ele me emprestou o dinheiro na época, 28 mil e 500. E o Grupo Quero Quero tinha esse ônibus que tava parado, lá e queriam vender. Acho que foi numa época que eles deram uma parada, o grupo, e tinham se separado, acho, lá e vendeu o ônibus. Tava parado num posto ali perto, na Baltazar, ali quem vai pra Alvorada, acho que ali é a Baltazar, né, tinha um posto lá que ficava, esse ônibus tinha Grupo Quero Quero escrito. É um Mercedes, né, 371, trucado. Eles pediram 35, fomos negociando, fomos negociando, eu fechei em 28 mil e 500, acho, o meu falecido me emprestou 28, ó, tenho 28 sobrando aí, um dinheirinho sobrando, digo, tá, o senhor vai me cobrar um jornais, não, não, vou ter que cobrar jornais. Faz andar o negócio, aí depois tu me paga. Daí, de um não, então tá. Aí, de uma hora pra outra, daí nós já mudamos a situação do disco. Em vez de ser o CD do Vozes do Vento, virou o Camperismo 2, e com o ônibus e o Vozes do Vento já junto comigo. Aqui nasceu daí a carreira, que daí eu saí do Tia aqui, né, em 98, eu gravei esse, e daí já em seguida, eu já tive que gravar esse aqui, porque eu ia gravar o Vozes do Vento, então eu já aproveitei e já gravei, em 99 nós já lançamos esse aqui, então, em 5 de dezembro, em 98, na cidade de Uruguaiana, nós tocamos, eu com o Vozes do Vento, o primeiro baile. 5 de dezembro de 98, uma sexta-feira. No sábado, tocamos em Livramento, dia 6 de dezembro de 98, e dia 7, tocamos em Alegreta. O primeiro final de semana meu, abençoado, da carreira sola, foi nessas cidades, que me acolheram muito, e nós tivemos um público muito grande, temos até hoje, graças a Deus, Uruguaiana, Livramento, Alegreta, na fronteira em geral, porque o meu estilo de música é pra tocar, no meio do povo gaúcho mesmo, e o palavreado que eu uso mesmo nas letras, identifica muito com esse povo. E aí, aqui participou, daí a rapaziada do Vozes do Vento, que na época tocava, tinha o o Munari era o Cachoeira, tinha o Gordo, que era o da Costa, tinha o Juquinha, tinha o Cássio, o Amilton, Lima, e acho que tinha o Juninho, do JJ, acho que estava comigo, que tocava junto. Então, eles já tinham esse conjunto, na verdade. Eles tinham o Vozes do Vento lá, e a gente fez esse trabalho, e aqui estourou, daí, é a música o Pauque da Cavaco, estourou, já saiu estourado também, e hoje é uma das músicas mais tocadas, nesse disco, e daí, nesse disco, eu completei uma coisa da vida, que eu nunca tinha chegado perto, assim, cumprimentado de perto, uma figura que está aqui, nesse quadro. Este quadro, eu guardo ele, uma relíquia, que aqui, eu tive o prazer de chegar perto, do Albino Manique, e ele, convidei ele, ele com toda a humildade, ele veio tocar comigo. Tio Gil do Tio Chico, meus tios, eles já tinham participado no outro CD, né, aí acabou o Tio Chico tocando o palco da Cavaco, de Gaitinho do Botão, passei a introdução pra ele, ele tocou, fez pra mim, aí, o Luiz Carlos Borges, que eu convidei, também, foi muito cordial, e também, eu tive o prazer de chegar perto dele, e ver ele no estúdio, tocando, que também é um dos melhores músicos do nosso estado, então, aqui eu tenho o Albino, como uma referência de Gaiteiro, o maior, e músico, o Luiz Carlos Borges, uma fera. Aqui o Aguinaldo, que era o, que trabalhava na City, um dos melhores técnicos, de estúdio, que pintou, ali, na época, o Celso Dornelis, que me vendia, de escritório, e aqui o Saudoso Edson Campanha, do meu lado ali, que é o que produzia esses discos, e é o que, me fez, o artista, porque, se ele não pega aquela fitinha, cassete, lá no primeiro, e chega lá na City, eu apodo e gravar, e ele bancou, ele chegou na City, e ele chegou na City, ele era produtor lá, não pode gravar, que eu garanto, que isso é disco para estourar. Então, ele foi uma pessoa, significante, de muita importância, nesse trabalho. Então, veja que as coisas, na vida, não existe nada, sozinho. Não existe nada sozinho, tem que ter alguém. Aí, eu comecei o grupo, começamos tocando, e o disco estourado, e comecei a tocar para todo lugar. lugar. E aí, no segundo ano, no 99 para 2000, o cara, que era o meu sócio, se assustou, o Edson. Ele disse, não, mas é uma loucura, eu achei que não ia ser assim, eu não gosto de viajar desse jeito, não quero, eu não, eu vou botar alguém para ficar aí, aí eu vou cá, eu não paro mais em casa, e, eu tinha meu conjuntinho para tocar aqui na volta, agora, viajando desse jeito, para mim, não vai dar. Digo, não, mas, então, não vai dar para ti, então, nós vamos ter que ir, vamos ter que ir, tu vai ficar com teu som, e, eu tenho meu ônibus, eu vou, eu vou tocar, e, então, vamos ter que separar. O nome, Rosa do Vento, daí, eu tinha registrado, ele tinha como, para conjunto, e eu registrei com o disco, então, acabemos, depois, engavetando o nome, porque, daí, não quis, não se acertamos, então, eu digo, é melhor, eu não, eu, eu, já não vou querer, o Vozes do Vento, então, deixamos aí o nome, eu digo, eu vou botar o nome, do meu grupo, Camperismo, porque, já é o, a identificação do meu trabalho, e, aí, ali, ele ficou com o som, eu já tinha até, feito um som, eu tinha feito até, dado um galpão, para ir, um dinheiro, na época, daí, nesse meio tempo, eu fui, contratado, terminou o contrato com a Citi, e, aí, eu precisava montar, fazer um, um dinheiro, para, para, dar sequência no trabalho, eu queria pagar meu sogro, eu, fui na USA, na USA, queria me contratar, o Alex, que um dia, disse que, o João, não dava para gravar, que só se o seu time fosse junto, um, dois anos depois, ele veio me contratar, e, aí, me pagou de luvas, um, um, razoavelmente, muito bom, onde, eu pude, pagar, minhas contas, pude, colocar um ônibus melhor, pude, já pude botar uma carreta, que, daí, eu queria uma estrutura, para chegar no, no porte dos grandes, porque, eu estava com o CD, estourado, mas, eu não tinha, um porte, que, daí, eu tive que comprar som, tudo, sozinho, aí, eu dei um peitaço, aí, eu fiquei devendo, né, a negra velha, se afavorava, eu fiquei devendo, fui no banco, peguei um préstico, botei o som, era muito caro as coisas, né, é, botei o som, novo, botei luz, daí, quipei, botei bastante coisa, eu, eu botei no padrão, e eu me espelhava muito, que tinha os nativos, que tinha uma estrutura, muito grande na época, e eu botei naquele padrão, e tu vou usar um comercial, que era a Ligardade, contrato, João Luiz Copeira, álcool, carreta, o som, a luz, tu lembra, então, isso, daí, o César Zanetti, eu botei isso aí, no rádio, e eu sempre acreditei muito, no, 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 divulgar, marca, então, a gente que, que gosta de venda, a gente sabe, que tem que fazer propaganda, do troço, e daí, tu tem que apresentar, um bom material, e eu, botei, daí, já botei a carreta, comprei o cavalinho, já, fui, a Ox, 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 O que, que custa, digo, olha, eu quero fazer um, eu quero, botar uma carreta, me patrocina a carreta, comprei o cavalinho, me patrocina a carreta, como ele tinha um material, que era de aço, ele fez, as chapas, passou para a empresa lá, que fez a carreta, comprei um chassi, e fizemos, a carreta a pau, ali, aí, nós estouramos assim, que daí eu cheguei, imagina, eu digo, eu não quero ser, e eu sempre tive esse cuidado, eu nunca, vou querer ser o melhor, até porque não existe melhor que ninguém, é, digo, mas eu tenho que estar do lado dos bons, é, então, como eu costumo sempre dizer, é, não precisa ser um abrastemper, mas tem que fazer gelo, então, eu digo, eu não posso, eu tenho que equipar, para equivaler, porque eu tenho que subir o preço, o cachê, eu tenho que ir para o cachê do padrão A, da série A, eu tenho que estar na série A, ou tem que sair da B e ir para A, e para ir para A, eu preciso de uma estrutura, porque o disco eu já tinha, músicos bons eu tinha, então, toda essa turma que foram tocando comigo desde o começo, e, graças a Deus, a maioria desses artistas que tocaram comigo, é, estão muito bem hoje, uns seguiram o mesmo padrão meu, me copiam, por exemplo, naquele trabalho que eu faço, eu fico feliz com isso, na administração, de comando, de negócios, muitos desses artistas, ou a maioria, que continua tocando hoje, saíram e se inspiraram em mim, montaram grupos também, quer dizer, me sinto muito feliz por isso, aí, entramos para a linha A, encaixei tudo, e aí eu comecei a investir, eu fiquei, primeiros, oito anos, depois eu, acabei comprando um caminhão, porque eu tinha carreta para alocar, na época tinha um xomício, aí eu locava a carreta para xomício, política, na época de política, então, carreta para um lado, eu comprei um caminhão e levava o som, então, na época eu tive que chegar e ter dois som, um caminhão e uma carreta, e o ônibus, daí quando eu, eu não vendia aquele ônibus ali, quase havendo, eu comprei um outro e fiz um motorrom desse, daí eu já tinha, mais um motorrom, quando precisava viajar, e depois eu ainda comprei mais um Havan, então, eu montei uma estrutura muito grande na época, um padrão, e daí eu comprei mais uma caminhonete, que eu não tocava baile, e os caras não queriam me pagar um baile, por exemplo, num cachê, muito alto, porque eu acho que achava que eu não me pagava, eu tinha um irmão meu, que eu trouxe lá de fora, o Adelar, trabalhar comigo, o Adelar, eu tinha um assaveiro, eu botei um equipei, ela dei, um caixa de som, eu ia nos lugares e promovia os baile, com a minha equipe, promovia os baile, e daí eu ganhava mais do que o cachê, que os caras queriam me pagar, teve baile que eu ganhei três vezes, eu fazia três vezes, os caras não me conheciam direito, não sabiam o potencial de bilheteria que eu tinha, preferiam me dar, aí eu fazia dinheiro, na próxima eles queriam me contratar, mas daí eu digo não, agora não, agora vou fazendo, ou se não, eu quero tanto, então o meu cachê já é aqui, porque eu tenho a planilha, de quanto eu me pago, e eu gosto que o contratante ganhe dinheiro, então eu não queria um absurdo, eu nunca quis ganhar mais, e cobrar mais do que, porque a referência sempre da época, eram os Monarca, Serrano, então eu digo, eu quero estar nesse patamar, eu acho que é o patamar, bom, eu quero que o contratante ganhe, sempre torço para que ganhe, isso foi em 2000, e daí, 2000 para 2001, 2001 que veio a carreta, então daí, que já veio o CD, o outro CD, do seu ponciano, pra domão, bagual picasso, que verá, que se voando, criou na lindos queimados, tendendo a terra dura, esse picasso afamado, pingo de linda figura, era o senhor das roxilhas, sem nunca ter esse laço, tinha porquê mais regilhas, o famoso bagual picasso, o famoso bagual picasso, trouxe junto com a manada, da invernada capororó, bufando e corcomendo, coicendo na saroca, e ao chegar na mangueira, deixei a poeira baixar, Enquanto a pionada parceira, mateada ao recontemplar, discussões e gargalhadas, lá na frente do galvão, cabolices e patacuadas, nas vidas de educação, com jeito botei um laço, golpeando, senti o perigo, aos coices e manotaços, passei no pé de amigo, alei as longas do lobo, daquele picasso infame, arcado que nem porombo, que dá em cerca de arame, Azei a perna seguro, no sertão pano de prata, chamou escondendo o quengo, nos ventas de as patas, saiu berrando e corcorreando, só ouvi eu regi dos vastos, larges e as canhadas coxinhas, cruzamos, liscamos pastos, ficamos horas extraviados, nas plantas do boqueirão, às vezes perto das nuvens, outras pertinho do chão, se demônio a banha branca, no parvado madurão, que até parecia um manado, que vinha raseando o chão, e as cordonas chorando. Entregou-se o rei das coxinhas, e atende a qualquer upa, ficou bueno de encília, bem mansinho de garupa, entregou-se o rei das coxinhas, e atende a qualquer upa, ficou bueno de encília, bem mansinho de garupa, ficou bueno de encília, bem mansinho de garupa, ficou bueno de encília, e bem mansinho de garupa. garupa, cefas, indústria de portas e portões automáticos de enrolar, a primeira indústria deste segmento em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Atende empresas, fábricas, residências urbanas e rurais em todo o estado Fabrica, pinta, transporta e instala com mão de obra própria Fornecemos para outras empresas fazerem a instalação e também kits para serraleiros Você pode ser nosso parceiro, entre em contato conosco 5599170170 Posto Chama, o tradicional ponto de parada do viajante No quilômetro 78 da RST 287 em Venâncio Aires Restaurante, conveniência, atendimento acolhedor e especializado Qualidade e segurança Que você já conhece É no Posto Chama A GRA Máquinas realizou mais uma entrega histórica de máquinas XCMG ao governo do Rio Grande do Sul Foram mais de 135 máquinas que estarão contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil No campo ou na cidade, a XCMG estará sempre contigo Ligue agora mesmo para a GRA Máquinas, representante oficial da XCMG no Rio Grande do Sul E fale com um de nossos especialistas Pensou máquinas? Pensou XCMG! O avanço e desenvolvimento da pecuária no estado do Rio Grande do Sul Aliada à necessidade de ter uma carne inspecionada Foram os principais motivos que levaram nós do frigorífico Boi Gaúcho A investir no mercado frigorífico da região Atendendo as necessidades dos clientes Investindo na capacitação das equipes em novas tecnologias Respeitando o meio ambiente E aprimorando técnicas para a produção e comercialização de carne bovina Miúdos e subprodutos Bem mais que uma faca para o seu churrasco A iguaria campeira é uma verdadeira joia cortante Uma faca artesanal com todos os processos da cutelaria aplicados Feita artesanalmente aqui no sul do Brasil Garantimos a qualidade e a satisfação em primeiro lugar Atuamos há mais de seis anos forjando aço em joias cortantes Buscamos o alto padrão de qualidade em todos os detalhes Estamos situados na cidade de dois irmãos Que te aguarda para conhecer o nosso atendimento personalizado São mais de 10 mil facas produzidas e vendidas todos os meses Com atendimento e envio para todo o Brasil Se você quer levar o seu churrasco para o próximo nível Sua primeira de muitas tem que ser uma verdadeira joia cortante Da iguaria campeira A erva mate gaúcha da serra é cultivada e extraída dos ervais nativos Do alto do Vale do Taquari Com folhas escolhidas a dedo para o seu chimarrão E é por isso que a erva mate gaúcha da serra é puro sabor A erva mate gaúcha da serra é puro sabor Tip Top Biscoitos fazendo a sua história mais gostosa MD atacado e distribuidor na BR-470 em Rio do Sul Próximo a Polícia Rodoviária Federal Mais de 15 mil produtos à disposição de lojistas de todo o Brasil Produtos para Páscoa, para o inverno, brinquedos, utilidades domésticas, cama, mesa e banho E tudo o que você precisa para deixar o seu comércio ainda mais fortalecido Com produtos de qualidade e um excelente atendimento MD Atacado e distribuidor Acesse o site mdatacado.com.br Embrepole, uma empresa que desde 2010 proporciona sonhos e oferece novas oportunidades de negócio Possui toda a linha de kits turbo e intercooler para tratores, caminhonetes e caminhões Contendo uma linha especial de kits upgrade para repotenciamento de veículos como D20, F1000, F250 e Toyota Bandeirante É referência nacional em kits turbo para a linha diesel Com mais de 20 mil kits vendidos Localizada em Curitiba, no Paraná Com filial em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul Enviamos para todo o Brasil Siga nossas redes sociais no Instagram Arroba Embrepole No Youtube Embrepole Turbos E o nosso site www.embrepole.com.br Brasa Atua 8 anos no mercado voltado para soluções de churrasqueiras e fogões em aço inox Atendimento de clientes residenciais e industriais Com total excelência e atuação em todo o Brasil Oferecendo inovação, segurança e produtos de qualidade com padrão internacional Produtos Brasa Qualidade que você conhece e confia Produto de paciência Só quem conhece ali